Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Caras, hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pietra Caroline. Eu gostei disso. Para quem não sabe, assistam os outros podcasts, entendeu? Mas a gente explica para o nosso convidado daqui a pouco. Verdade, verdade. Prazer, gente. Sejam bem-vindos. Lembrando novamente, como a gente sempre faz aqui, que esse podcast vai estar disponível lá nas nossas plataformas. Então, Caras Brasil, né? Arroba Caras Brasil, no caso, lá no Instagram. Também todas as nossas redes sociais, todas as nossas plataformas de streaming aí, de áudios que vocês já conhecem. Então, é isso, né, Fabrício? É isso. Eu senti que ela se perdeu, mas eu assumi aqui, gente. E vamos agora para o nosso convidado, que hoje é dia de falar de novidade, gente, de série nova, com Mikael! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Já estou aqui com a minha jujubinha, que já me receberam com jujubinha. O único convidado que come jujuba aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa, meu primeiro podcast da vida, nunca fiz. Mentira! A gente está muito abrindo. Então, aguardem que hoje vai ter Nudes Brasil! Olha só, gente, é o primeiro podcast dele e é o nosso primeiro convidado que come jujuba. Porque essa galera não come... Está todo mundo de dieta, aí eu fico sempre pensando, coma um jujuba, porque assim eu emagreço. Mas isso não acontece. E o Mikael chegou aqui, vocês vão ver pela série que o Sheep está em dia e comeu jujuba. Então, assim, se ele pode, por que eu não, Brasil? Porque não eu, ah, né? Eu adoro jujuba. Bom, vamos falar então de Só Se For Por Amor. O que eu fiz agora, querida? Está tudo bem? Não faz sinal, não, então. Não, é paciente, eu não vou ver. Ai, desculpa, estou comendo. Ah, gente, pode manter isso aqui no ar, tá? Para ver quem atrapalha aqui a gravação. Com o de boca aberta. Bom, gente, Mikael veio aqui falar com a gente sobre Só Se For Por Amor, a série nova da Netflix, que é uma série musical, não é um musical, mas é uma série musical com um elenco musical, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu e Pietra, nós já vimos alguns episódios. Ele também não viu tudo ainda. Não vi tudo ainda. Mas conhece toda a história. Estou no quinto episódio. Cara, que orgulho dessa série. Eu estou muito orgulhoso de poder estar nesse elenco maravilhoso, muita gente talentosa, né, vocês puderam ver um pouquinho, vocês perceberam, né, que a galera é afiadíssima. O quê, gente? Eu fiquei com vergonha de mim, não posso cantar mais nem no banheiro agora. Fora as curiosidades que você contou para a gente nos bastidores, né, falando que, tipo, as músicas eram tudo ao vivo ali. É, então, é uma série, cara, pensada em todos os detalhes, assim. Como eu falei para vocês, é muito difícil a gente conseguir fazer um projeto musical e sem parecer ou precisar dublar, né, necessariamente. E nessa série, a maior parte das cenas de música, a gente cantou ao vivo. A gente tinha um ponto no ouvido para escutar a música, para a gente se guiar e cantava ao vivo mesmo. Então, isso, sem dúvida, quando a gente assiste, a gente é muito sutil, né? A gente vê que dá trabalho, mas vale a pena, né? Assistindo, a gente percebe como fica depois. Teve alguma música que vocês tiveram que cantar várias vezes? Acho que a maioria a gente repetiu. Mas teve uma que, assim, essa aqui foram 1.500 vezes cravada. O diretor falou que saía de cena se não conseguisse. Tenho. Eu esqueci o nome, mas é aquela... Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. A gente repetiu várias vezes, porque a gente filmava dentro do ônibus, né? E no ônibus é muito complicado, porque, tipo, é apertadinho. Então, como o nosso amigo falou, sempre dá um ruído. Enfim, aí a gente tinha que voltar e não podia, tinha que ficar quieto. E aí eu tinha que tocar o ukulelezinho ou o violão, aí fazia barulho. Aí não pode, enfim. Mas a gente repetiu algumas vezes. Gente, ele falou a palavra mágica, que é o ukulele. É que eu toco o ukulele, sabia? Você toca? Ih, cadê o ukulele? Vamos tocar. Cadê a gente? Por que você não trouxe? A gente tá falando de série musical e a gente não trouxe. Mas eu vou confessar que eu fiquei na esperança de você ter trazido seu violão. Não rolou, né? Eu quase trouxe, sabia? Mentira! Eu quase trouxe. A gente pode fazer uma capela aqui também, não tem problema. A gente pode fazer. A gente quem, gente? Você também. Então podemos. Tem que entrar no clima de só se for por amor, gente. Gente, desliga o microfone do Fabrício, por favor. Tem que entrar no clima de só se for por amor. Bom, eu concordo, eu concordo. Vocês ficaram com vontade de cantar as músicas? Muita vontade. Uma playlist de respeito, né? E é uma playlist de sofrência que a gente gosta, né? Inclusive, conta um pouquinho sobre a série. Não, é isso, é isso. Porque acho legal fazer o pessoal entender um pouquinho. Bom, é uma série que, cara, tem romances, paixões não correspondidas. Temos descobertas, né? O Nelton. Não sei se vocês já chegaram nessa parte. Ai, eu não cheguei, mas eu desconfio de Nelton. O Nelton está numa fase de transição, cara, que é lindo. Nelton é um personagem que é irmão do Valdo. Bom, deixa eu falar. Eu faço o Valdo. Eu interpreto o Valdo. Esse cara solto, né? Eu costumo dizer que ele é solto, um pouco mulherengo. Um pouco, tá sendo gentil. Ele foge um pouco das relações ali, ele não se prende muito, mas uma hora a conta chega, né? O Valdo se envolve ali com o personagem da Agnes, que é a Eva. Maravilhosa. E aí, quem ainda não assistiu, assista aí pra vocês conferirem esse romance. Mas assim, cara, cada personagem tem uma coisa, uma história, tem uma curva legal pra caramba. E o Valdo é isso. O Valdo, ele é solto, tá ali. E é uma série musical que a gente tentou fugir daquela coisa, né? Que a gente tá acostumado a assistir, pegar músicas. Enfim, a gente criou músicas também pra série. A gente pegou, pra eles temos Marília Mendonça, a gente pegou músicas de Marília Mendonça. E é uma série que eu tô muito feliz, assim, de fazer parte dela. O que mais? Que a gente pode falar da série pra chamar as pessoas. Não, eu vou contar um pedaço. Pelo amor de Deus, não vai dar de mais. Não, eu vou dar. O Valdo faz parte de uma banda. Isso, boa. Que tem ali a Lúcia Alves como a vocalista da banda. E aí eles têm um atrito, porque a Lúcia Alves recebe um convite. Laura, eu tô te olhando? Você tá passando de limites? Você pode falar? Ela pode interromper tranquilamente. Boa. E aí a personagem da Lúcia, que se chama Deus, ela recebe um convite pra seguir carreira solo. E isso dá uma causada ali na banda. Uma estremecidinha. Que tem as cenas dos... Aí eles vão escolher uma vocalista nova. E tem cenas ótimas dessa escolha das vocalistas. A Day, inclusive... A cena dele é maravilhosa. Eu acho maravilhosa. A gente acha incrível. Por si, só ela já é engraçada, né? É. Cara, é muito louco, né? Isso acontece, realmente isso acontece de várias bandas fazerem audições. E aí o produtor gostar só da vocalista e a banda ficar... Já dando spoiler, né? E ficar... E ficar ali indecisa, né? Isso acontece com a banda Só Se For Por Amor, né? A deusa fica indecisa ali com a proposta do César Marcolo, que é o grande empresário de Só Se For Por Amor, na série. Tem nudes de Marcolo. Temos nudes. Caramba, é mesmo. Temos nudes. Eu vi, gente. Pior que eu não sabia, cara. Eles não me contaram. Mentira. Não me contaram. Foi muito legal. Foi um evento muito lindo, com gente... Enfim, várias pessoas incríveis. A gente fez o show, cantamos as músicas da série. Legal. A gente dividiu. Depois, no final, todo mundo subiu no palco. Até César Marcolo também, né? Subiu todo mundo no palco ali. Fizemos... Enfim, finalizamos com evidências. Cara, não tinha como não finalizar com essa música. Vocês estão pedindo para a gente finalizar esse podcast com evidências. Foi o karaokê do Bar do Corno. Na série, gente, tem um bar chamado Bar do Corno. Quem nunca? Quem nunca? Eu acho que nunca. Eu tenho aqui para dizer que eu não. O Bar do Corno é maravilhoso. Onde quase todos os personagens vão lá para chorar as pitangas, né? Tomar um... Fazer um brinde. E é isso. E esse bar é muito... Temos a Gorete, maravilhosa. A Laila. É demais, né? A Gorete também. Enfim, é maravilhosa a série. O Bar do Corno. O seu personagem, o Valdo, foi corno? O Valdo tem cara de quem bota corno na cabeça dos outros. Eu acho também. Por ser um garanhão e tudo mais. Ele foi? Ele sofre um reflexo ali. Ah, é? Mentira. Não vou contar qual é o personagem que faz ele sofrer assim. É, como eu falei, o Valdo é solto. Mas uma hora a conta chega. E a conta chegou para o Valdo. Eu chuto, eu chuto. Porque a Agnes, eu senti... Entregando aqui, Brasil. A Agnes, eu senti que ela tinha um... Como chama o personagem daquela de cabelo curto que vira vocalista da banda? A Roberta, que é feita pela Luísa Fittipaldi. Exato. Mas ela é maravilhosa também. É maravilhosa. Tem horas que eu senti ali um clima entre a Agnes e a Roberta. É um triângulo. Podemos chamar de triângulo. Aconteceu esse triângulo? Acontece esse triângulo. Eu sabia. Gente, eu estou... A gente tem que continuar assistindo. Eu tenho que continuar assistindo. Porque eu senti que ali estava rolando. Continua assistindo. Eu senti que ali... Gente, eu assisti até o terceiro. E você assistiu até o quinto e você até o... Assistiu até o quinto. Mas a gente sabe o final da história porque ele privilegiado estava dentro da história. Mas eu fiquei em dúvida também porque quando eu estava assistindo... Eu vou contar esse triângulo. Eu vou contar. Eu vou contar. Porque eu estava assistindo com o meu marido. Meu marido falou, mas espera. Ela está querendo ficar com a menina ou está querendo ficar com o que ele está acontecendo? O que acontece? E a gente não terminou. Quando a Eva chega... Não bate na mesa, não. Perdão, perdão. Quando a Eva chega em Goiânia, ela encontra com a Roberta. E aí elas já dão um match. Ali já elas cantam, né? Uma cena linda. Elas cantam Bang da Anitta. Que é maravilhosa a versão. Com a roupagem totalmente diferente. E dá um match. A Roberta acaba se apaixonando pelo personagem da Agnes, pela Eva. E aí a Eva conhece o Valdo. E aí eles ficam. E aí ela pega os dois na casa dela. Ali tendo... Quem? A Roberta pega o Valdo e a Eva no biricutico ali. E aí já viu como é que fica aquela sofrência. Não, calma. Como é que fica não? Não, tem que assistir, cara. Ai, meu Deus. Eu quero saber se a Roberta entra no meio. Vamos ser felizes todo mundo junto? Ou... Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Eu acho que fica pela cara de... Gente, Valdo falaria. Minha querida, não passa a vontade, meu amor. Entra aqui e vamos resolver essa questão. É o que acontece, Brasil. Aí é outra revelação. É mais ou menos. É mais ou menos? Ai, vou assistir. De hoje não passa esses outros três capítulos. São seis capítulos no total, gente. E aí tem... Você estava falando do irmão do Valdo, que é o Naldo. Que é o Nelton. Nelton. Foi o que eu disse. Passa o Adriano. Que é o Adriano. Que também tem revelações. Tem revelações. Você vai falar? Melhor não, né? Melhor não. Vai dar muito spoiler, é isso? Eu posso falar? Olha, eu vou falar assim. O Nelton, ele está numa fase de transição. Ele é ali... Ele é... De descobertas. É, ele é cristão, assim, da igreja. Um cara mais... Então, ele respeita ali a... Conservador, recatado. Conservador, ele respeita a doutrina. Então, ele tem uma namorada que eles noivaram, né? Tal. E a namorada dele quer... Quer fazer amor com ele. Só que ele quer só depois do casamento. Escolhi esperar. Tem toda aquela coisa. Só que nem ele sabe o que incomoda ele. Eu sei. E aí... E aí, ele conhece o personagem... Do Bruno. De Bruno Fagundi. Eu sabia. Eu sabia que ele tinha, gente. Aqueles dois ali iam se encontrar. E aí, cara... Tem que assistir. Só se for por amor. Novamente, deixar no ar. Vou deixar no ar. Mas posso falar? Mas, assim, é tudo muito sutil. Exato. Tudo muito sutil, cara. Porque é tudo tão sutil que a gente fica na dúvida. É. Se se apaixonou por um ou por outro. Que, na verdade, é muito como é na vida mesmo, né? Porque nem sempre na vida a gente se apaixona. E é de uma forma desgarrada. Ih, gente! Minha câmera subiu dali de novo. Nem sempre a gente se apaixona. E é tão declarado assim. No começo, até a gente entender o que a gente está sentindo. Para entender o que o outro está sentindo. Que você não quer se jogar na rede sozinho. Então, você fica muito nessa sutileza mesmo. Que a gente está muito acostumado a ver. Às vezes, em dramaturgia. É tudo muito rasgado. Muito intenso também. Todo mundo entender tudo logo. E nessa série, não. As coisas vão se desenhando. Vão costurando aos poucos. É, e é tipo o momento de descoberta da maioria dos personagens. Tem o lance da deusa. Se descobrir que ela quer ser uma estrela. Tem o lance do personagem do Tadeu. Que também... Ele quer que a banda dê certo. Quer encontrar a cantora. Tem a Eva, que não queria cantar. Mas ela começa a descobrir que ela gosta de cantar. Nossa, eu ia falar... Ai, eu queria muito poder falar. Eu não vou falar isso. Eu queria dar um espanhol. Pode que, querido. Pode que... É... E ela está em busca de uma... Através da música. Ela quer aprender a apresentar a música. Ela tem uma música que ela guarda com ela. Que essa música é muito importante. Eu sei. No desfecho da história. Eu tenho dúvidas sobre essa música. Você já deve ter percebido. Não, eu senti que tem alguma coisa com essa música. Ainda não sei o que é exatamente. Gente, a Eva, ela tem uma música... Você estava comentando sobre isso. Verdade. Ela tem uma música que ela guarda desde a infância. E aí é uma música muito especial que ela quer que estore. E aí ela apresenta para o César Marcolo. Quer que alguém muito famoso grave essa música. Acho que a Laura está falando alguma coisa. Essa não conta o desfecho. Não, não vou contar o desfecho. Estou só preparando. Esse desfecho não pode contar. Não, eu vou contar o desfecho. E essa música que ela quer apresentar e quer que um artista muito grande grave. É porque, de alguma forma, ela quer que essa música chegue no ouvido de alguém. Ai, agora eu já sei. Entendi. Entendeu? Ai, eu já sei, Brasil. Eu quero dinheiro na minha mão para isso. Agora está se desenhando. Está se desenhando. Esse silêncio aqui vai custar caro. Entendi. Entendi. E assim, é muito legal. Quando eu falo que é tudo muito sutil e vai te envolvendo ali, tanto as descobertas, né? E a fase de transição de cada personagem. O Valdo que se apaixona. Ele era um mulherengo, aí ele se apaixona, fica mole, enfim. É tudo muito sutil. Mulherengo quando se apaixona já era, filho. É, não. Ele fica de quatro ali pelo personagem da Agnes, da Eva. Já falei. Agora já é isso mesmo. É isso. É isso. Posso falar. Ele se apaixona mesmo. Gente, vamos ver essa virada. Bom, é... É muito lindo. Está tudo muito lindo. O que eu comentei com o Mikael antes da gente começar a gravar foi que o elenco, eles reuniram uma galera que é muito envolvida em música. Sim. Eles não pegaram atores que são desvinculados de música e colocaram para cantar. Não, todo mundo ali tem a sua história com a música. Já tem uma carreira musical assim. Já, já. E foi... Eu fiquei imaginando... Obviamente isso foi o proposital, mas vocês, quando foram descobrir, foram descobrir quem estava no elenco? Vocês foram identificando isso? Meu, que legal. Fulano tem essa vertente musical. Isso aqui também canta. Isso aqui... Ou vocês já sabiam quando vocês foram... Como foi essa descoberta? Não, a gente não sabia. Quando a gente foi descobrir... Eu fui o último a chegar no elenco. A gente... A gente... Na verdade, na preparação, a gente foi sentindo qual era a vibe de cada um, mas a gente já sabia que todo mundo cantava. Até quem não cantava, a gente meio que imaginava, assim. Mas todo mundo cantava e a gente começou na preparação, enfim, tocando algumas músicas, escolhendo mais ou menos o repertório, até ver o que cada um ia fazer. Mas, cara, é uma série muito difícil de fazer, assim. Não é ter que estar muito preparado, que foi o que a gente fez. A gente se preparou muito, mas talvez não daria para fakear, sabe? Tipo, não daria. É muito difícil. Tipo, quem não entende de música, talvez não rolaria de detalhe. É porque a música, a gente não chega lá e canta. A música, ela entra na cena muito... Do nada. Então, você nem percebe. Não é um musical, como a gente estava falando. Não é um musical que... Ah, agora vai vir a parte da música que é só dublar e acabou. Não. Você vê que tem várias cenas que é a capela. A Agnes, a Luísa, a gente cantando a música do Pablo. Da Pablo, desculpa. Aliás, qual foi a música que você mais, assim, tipo... Que eu gostei? É. A música da Pablo. Gostei demais de gravar. Muito, muito. Está muito diferente. É demais. E uma pegada muito surpreendente. E a cena também, a gente lá se divertindo. São quatro homens que estão fazendo essa cena. São os quatro. Que cantam essa música com uma outra roupagem, com uma outra cara, assim. E é engraçado como a música fica com a cara da pessoa que está cantando. Sim. E aí você vai ouvindo a música e fica engraçado. Porque até interpretações que você não tinha tido com a Pablo cantando, você começa a ter com outros caras ali, né? A música é Amor de Quê, né? É Amor de Quê. É Amor de Quê. Tem algum ruído. E aí a gente vai mesclando, assim. O pessoal da trilha, é importante falar isso, o pessoal da trilha teve... Tiveram várias conversas, assim, com o pessoal que fez o filme do Fred Mercury, cara. E eles passaram várias, enfim, deram várias dicas, teve um acompanhamento. Foi um trabalho muito minucioso, assim. Os caras ralaram muito para deixar bem sutil, assim, né? A música entrando na cena sem perceber, enfim. Sim. E vocês, assim, vocês nunca trabalharam juntos, né? Não. Esse elenco, como é que foi para vocês? Até estarem juntos ali compartilhando o amor da música também. A gente estava até conversando, né? Até a gente falou com você. Não é possível que em algum momento eles nos sentaram e, sei lá, fizeram uma música. Ou então cantaram juntos, ou então foram se divertir juntos, sei lá, com música. Rolou muito isso dentro dos bastidores? Rolava. A gente, praticamente, todos os dias, a gente estava com violão lá e a gente fazia música. Mas vocês fizeram uma música de vocês? Vocês criaram uma música? Teve uma composição, assim, né, própria? Cara, tem só de brincadeira mesmo. É, mas eu não lembro. Eram as brincadeiras. Ih, gente, ele não quer contar. Ele não quer contar. Ele lembra, mas ele quer guardar esses segredos. É, não, mas, cara, é muito... É demais, assim. Poder estar com um elenco muito talentoso, assim, cara, e com uma entrega incrível, né? Por isso que eu estou falando, não é para qualquer um, não. É, isso é verdade. Eu fiquei, assim, eu me preparei muito, cara, porque... É porque não é só atuar, né? É, não é só atuar. Para acompanhar mesmo até a galera, assim, porque a galera é muito afiada. Muito. Quanto tempo foi de quando você descobriu que ia fazer a série até você começar a gravar? Porque você contou que foram quatro meses de gravação, mais ou menos, mas quanto tempo você soube que ia fazer e ia até começar a gravar? Até para a preparação também, né? Cara, fiquei uns dois a três meses, vai, de preparação. E ia ter preparação junto com vocês todos juntos? Todo mundo e sozinhos também. Então, ou seja, vocês ficaram, sei lá, seis meses juntos. Se preparando. Mas já vinha adiante, como eu falei, eu fui o último a entrar, a galera já vinha preparando. É que teve toda a questão da pandemia também, aí deu uma parada, aí ficou aquela coisa se ia dar para filmar e tal, aí acabou que atrasou um pouco, né? Assim, teve um tempo maior para começar a rodar. Mas a gente teve esse prazo aí de preparação, a gente se preparou muito, assim, tipo, cantando o personagem, como que a gente ia inserir a música, quem ia cantar o quê. Mas para você, sei lá, é mais fácil quando você faz os papéis envolvidos também na música, porque... Ou é mais prazeroso também. É, tipo, é mais fácil falar assim, nossa, assim, vou aceitar aqui agora por isso. Ah, eu fico sempre muito feliz de estar, se tem música, eu fico muito feliz, assim, eu amo atuar, amo cantar, mas quando tem música é mais especial, né? Porque você consegue unir o útil ao agradável, né? Sim, né? Porque você vem, enfim, da música há muito tempo, né? É, eu sempre fiz música, assim, antes, eu já fazia a música lá no Nós do Morro, que é o projeto social de onde eu vim, lá no Rio de Janeiro. E a gente sempre teve todas as coisas lá no Nós do Morro, né? Música, enfim, tudo. E a música sempre teve presente. Eu sempre tive banda, tive banda com o Tiago Martins, depois montei o Melanina, sigo o Carreira Solo. Então, quando tem música e eu posso unir as duas coisas, é... Perfeito, né? É, tipo, perfeito. Deu match. Deu match, é perfeito. E quando tem dança também? Quando tem dança, aí é... Aí eu sou duro pra caralho. Não, não é, não é. Assistimos Dancing Brasil. Vocês assistiram? Pelo amor de Deus, gente. Pra mim, eu vou sempre dizer isso, é um dos programas mais bonitos da televisão brasileira. Foi, é. Acho que deveria estar no ar até hoje. Eu acho, eu amei fazer parte desse projeto também. Eu acho um programa incrível. Quando tem dança também. E eu lembro que você mandava muito bem no programa. Não é, não tô falando... Puta, eu me esforçava, cara. Não estou puxando teu saco, porque eu não... Não, eu me esforçava muito. Você tá comendo todas as minhas jujumas, eu já deveria... Mas você mandava muito bem, assim, você tinha uma entrega muito grande. Ah, eu me esforçava, cara. Acho que é isso. Tudo que eu me disponho a fazer, eu tento entregar o melhor, assim, me dedicar bastante. Mas na dança eu sou duro demais. Não, não é. Graças a minha companheira Bárbara, que era minha professora, né? Vocês foram até muito longe, não foram? Fomos, a gente foi quase pra final. Então, eu me lembro disso, gente. Rebelde tinha? O quê? Dança também ou não? Tinha, tinha dança também. Ah, então você já tá... Música e dança. É o que eu tô falando, eu não sou, acho, com um projeto musical. Gente, é. Dança bem. Quem dança mal aqui é Pietra. É verdade, nunca ninguém me viu, gente. Mas assim, mas só se for por amor, cara, é um projeto completamente diferente de tudo. do que eu já fiz, cara. Por isso que eu tô falando, eu tô muito orgulhoso de poder falar de Só Se For Por Amor, cara. Porque é um projeto, eu acho também, muito maduro, né? Muito maduro. Uma fase dos atores, dos cantores, todo mundo ali é muito maduro pra fazer aquilo, né? Não tem uma galera que não tem uma história, todo mundo ali já tem uma história que meio que parece que esse projeto tava esperando vocês ali pra... Histórias até parecidas com os próprios personagens, assim, tipo, de você viver da música. Você tem esse encontro com o Valdo nesse momento, assim, de viver da música? Tenho, do sonho da música, tenho. É bem parecido comigo. A série tem alguns dilemas, por exemplo, que passam a deusa, que pedem pra ela decidir entre ficar com a banda ou seguir uma carreira. Dilemas de seguir, cantar por amor ou mudar o estilo que você canta pra poder se encaixar na indústria. Você se reconhece em algum momento nesses dilemas? Isso aconteceu com você, por exemplo? Me reconheço nesse lance de você entrar numa gravadora. Isso é muito louco, né? Porque o artista, ele precisa de liberdade, não criticando as gravadoras, que é muito importante você ter esse suporte. Mas, quando o artista, ele entra numa gravadora, parece que começa a ficar um pouco... Você perde um pouco da liberdade, porque você tem, sei lá, números pra entregar, você tem resultados pra entregar. Então, hoje em dia, eu sou independente. Eu lancei o meu selo e eu digo que eu tô na melhor fase, porque eu tenho essa liberdade de acertar, de errar, experimentar, sem essa cobrança de ter que atingir números. E o que acontece com a deusa, só se for por amor, é isso. Ela entra na gravadora e ela meio que perde, começa a ficar meio limitada. Ela perde um pouco da identidade dela. Tanto que ela se descobre ali uma hora e ela fala até pro César Marcolo, né? Você precisa confiar um pouco mais em mim. Porque é isso. O cara, ele tá acostumado a lançar produtos, ele vê ela um produto, transforma ela num produto e ela não se encaixa. E eu acho que isso acontece, sem dúvida, com vários artistas da música, na vida real. E é muito doido isso, né? Porque, por exemplo, no caso da deusa, eles escolheram a deusa porque eles viram a apresentação de vocês, acharam ela super autêntica e falaram, meu, vamos investir nessa... É, foi por causa da ganância do César Marcolo, né? Ela começa a transformá-la, né? E ela começa a ficar do tipo... Ela não pode escolher a música que ela vai cantar, ela não sabe o que ela vai cantar num dia antes de gravar. E aí ela começa a entrar nesse dilema mesmo. E eu fiquei imaginando que, realmente, muitos de vocês na série... E também tem uma coisa que eu acho que é muito em comum com vocês. Todo mundo que tá ali naquele elenco, pelo menos dos que eu conheço e que acompanhei, todos eles sempre foram muito apaixonados pelo que faziam. Então, assim, você sempre foi muito apaixonado pelos projetos em que você se envolvia, nas músicas que você... No tipo de música que você queria fazer, assim, você queria sempre... A gente percebe que você queria dar a sua cara pra aquela música, assim como a deusa queria dar a cara dela pra música. Também isso acho que é uma coisa que eu percebi muito em comum entre os atores que estão ali naquele trabalho. Total, total. Isso já aconteceu comigo na vida, assim, o que aconteceu com a deusa na série, de ela lançar uma música que você sente, cara, não é a minha cara, não sou eu que tô cantando ali. Isso já aconteceu comigo. E por isso que eu digo que essa liberdade do artista é essencial. Você precisa ter esse tempo de você sentar pra compor uma música, entender, ah, eu quero falar disso sem me preocupar. E, infelizmente, na indústria fonográfica, a gente sabe que times, né? Tempo é dinheiro, né? The times money. A deusa teve lá a reação dela, né, quando ela começou a perceber que tava sendo meio se deixando levar pela proposta de investimento, não sei o quê. Quando aconteceu com você, em que momento que essa chave vira, assim, que você percebe que, poxa, não é o que eu quero entregar, não é o que eu quero cantar, em que momento você consegue perceber? É difícil ter voz pra falar pras pessoas, por favor, parem, eu não é o que eu quero fazer? Quando, isso acontece quando apresentam músicas pra você. Ah, eu acho que você devia gravar essa música. Sendo que nem te ouviram ainda, sabe? Tipo, puta. Eu tô, assim, tipo, numa fase muito legal da minha vida como artista, principalmente na música. Eu tô conseguindo criar coisas maravilhosas com essa liberdade, entende? Eu tô compondo uma música agora, por exemplo, o meu filho, que eu tenho esse time de, pô, eu não consigo porque eu começo a chorar sempre que eu componho. Então, eu tenho esse tempo, é uma música que tem um sentimento pra mim, eu tenho certeza que quando as pessoas ouvirem, elas vão entender que eu tô falando de mim realmente. Então, isso acontece muito quando alguém apresenta a música pra você e você tem que gravar porque, ah, é isso aqui, isso aqui é um hit. Gente, não existe hit, o hit quem manda é o público, o público faz virar um hit. Esse negócio de, pô, eu sou hit maker. Você não é hit maker, você faz música e as pessoas gostam, e aí vira um hit, entende? Então, é isso que acontece. Acho que é um casamento de você cantar o que você acredita, o público reconhecer isso e ter a possibilidade de se transformar num hit. Porque eu acho que, mesmo que ele vire um hit, sem que você goste daquilo que você tá cantando, você não vai conseguir fazer aquilo. Ele vai, mas ele vai virar um hit realmente pra você, no fundo do seu coração, se você realmente estiver cantando o que você realmente acredita. porque, com grana, você vai impulsionar a música ali, você vai fazer as pessoas ouvirem com grana, mas não vai ser o hit pra você, dentro do seu coração. Tipo, você não vai brilhar, o seu olho não vai brilhar cantando a brilha. É, e assim, isso é normal de acontecer e o artista acaba ficando meio que refém, né, daquilo de, puta, tá bom, vai, vamos porque eu quero fazer o sucesso. É difícil, cara, é uma decisão muito difícil. É o que eu falo, eu, assim, é muito importante ter números, é muito importante ter esse reconhecimento, mas eu, cara, sem demagogia nenhuma, eu gosto de respeitar o processo. É tão bom quando chega gente nova e me fala, olha, eu vi aquela sua música, é legal. Isso pra mim é muito importante. O processo, eu gosto do processo. Se tá com 10 mil, 1 milhão, se tem 2 milhões, pra mim, assim, é legal, é. Mas não é o principal pra mim, entende? O legal é eu poder vir aqui uma hora e poder contar da música que eu fiz pro meu filho, ou contar alguma música que eu, de quando eu era do Vidigal e sofri tal coisa. Isso pra mim é legal, poder contar o que eu realmente acredito. E esse momento pra mim tá sendo maravilhoso, porque eu tenho essa liberdade, o selo é meu, eu lanço a hora que eu quiser e é isso. Quanto tempo você tem como... O selo? É. Esse selo que eu lancei tem 3 meses. Ah, então tem muito tempo. Eu lancei Garota do Rio por esse selo, inclusive escutem. Quantos anos o seu filho tem? Tem 8, tá com 8 anos agora. Há quantos anos você tá compondo a música do seu filho? Todas as... Eu compus uma música, é uma introdução. Ele ainda tava na barriga ainda, da minha esposa. E eu fiz ela virar a introdução porque eu não consegui terminar a música. Eu falei, ah, vou deixar com a introdução outra hora, quando eu conseguir compor. E agora eu tô tentando compor. Sem chorar. Consegui compor a primeira parte. Tô compondo o segundo verso ali, porque é muito difícil. Ele já sabe que existe essa música? Já, ele chora quando ele escuta. Ai, que pariu. Será que eu ponho? Põe, põe. Deixa eu botar aqui, eu vou botar o início aqui pra vocês. Gente, ele é muito grande, assim, pra uma criança de 8 anos. Ele tá grande, né? Tá. Deixa eu achar aqui, achei. Eu fiz assim, ó. É tudo guia, tá? Ah, não, não é essa, não. Opa, essa é outra. Eita, eita. Eita. Rapisqueira na minha barriga. Mas como que chama essa rapisqueira que você fez? No show. Mas eu não deixei você fazer isso. Onde que você fez isso? No, lá no esquicório. No escritório? E por que que você fez isso? Porque eu não tinha um gaste. Porque eu não tinha nenhuma tatuagem. Uma tatuagem, isso? É. Igual de quem? Mikael. Mikael. It's a little bitch. É foda ver você crescendo e desenvolvendo. Tá bom. Ah! Tá bom. Quando lançar, que era todo mundo ouvido. Ai, que lindo. Então, é isso. Que piadinha. Ih, gente. É isso que eu falo. Meu útero, ele tá coçando, vai dar um vídeo agora. Vocês querem que eu saia daqui? Vocês podem providenciar isso? Mas, você entendeu? É isso que eu falo. Você poder contar uma coisa que você realmente acredita é a melhor coisa do mundo, sabe? As pessoas têm a sensação, né? De arrepender. Quem tá falando com o seu filho na música? É a sua esposa? Ai, gente. Mas, eu precisei passar por essas fases, assim. Eu aprendi muito de sair de uma gravadora e ir pra outra e sentir que é a mesma coisa. Das pessoas darem opinião sobre alguma coisa e nem conhecem nem a minha história, cara. Pô, vim lá do Vidigal, tenho tanta coisa pra falar, mano. Vim lá do Vidigal, passei tanta coisa lá. Já fez tanta música. Já passei tanta coisa, né? Eu já fiz tanta música. Puta. É porque é muito... Eu não sou tão bom com as palavras, sabe? Mas, às vezes, é legal, enfim, as pessoas ouvirem o que realmente o artista tem pra falar sem pensar só nos resultados, né? E é isso. Mas aí, quando você saiu de uma gravadora e, obviamente, você ia pra outra acreditando que seria diferente. E, quando não era, cara, como era essa decepção? Tipo, como lidaram com isso, assim? Ah, eu já ia pensando meio que tomar uma... Eu sempre vim amadurecendo essa ideia de tocar mesmo essa parte musical sozinho mesmo. Abrir um selo, lançar. Só que os recursos eram diferentes, né? Era muito mais difícil você lançar, subir nas plataformas. Hoje em dia, pô, é muito mais fácil. E aí eu vim amadurecendo essa ideia. Então, eu já ia pra outra gravadora pensando, vamos ver. Se não, eu vou manter aquilo que eu sempre tive em mente. E aí chegou o momento que eu falei, cara, quer saber? Não vou assinar a máquina com gravadora, vou lançar, vou ver como é que eu faço. E aí estou aí, cara, sozinho, botei na cara ali. Tem uma equipezinha que eu montei. Estou indo e estou amando esse processo. E, futuramente, eu pretendo poder trabalhar com outros artistas também, sabe? E poder passar um pouco dessa experiência que eu passei durante esse tempo na música. Mas agora você está assim? Não, agora eu estou fazendo tudo comigo mesmo. Para você mesmo. Mais para pegar essa experiência, esse know-how mesmo. Entendi. Mas aí você está focado mais na sua carreira agora como músico ou como ator? Cara, eu sou artista. Sou artista, é difícil dizer. Eu já nem sei mais. Todo mundo me pergunta isso, cara. É tipo assim, por favor, façam mais séries envolvendo música e está tudo certo. Eu amo tudo, assim. Se possível poder fazer tudo, eu vou fazer. Eu acho que com o tempo a galera vai entender que tudo que eu venho fazendo, eu me dedico sempre, sabe? Aprendendo, errando, tentando melhorar, evoluir. Que é uma característica muito comum da galera que tem essa formação do Nós do Morro. É total. Todo mundo ali percebe que eles... Eu imagino que essa imersão que vocês faziam lá devia ser muito incrível. Porque todos vocês saem de lá com uma bagagem que já não é uma história muito fácil, de um lugar do nosso Brasil que não tem a facilidade ou os privilégios. Ou seja, tudo para vocês é um pouco mais complicado. E vocês fazem um mergulho na arte de uma forma que todo mundo que sai de lá tem essa coisa da música, da atuação. O multitalento. Exatamente. Tem essa coisa muito forte, que é uma formação que, se você for ver fora do Brasil, os artistas têm, de cantar, de dançar e de interpretar. E não tem... E lá, parece que lá fora não tem essa... Ou é cantor ou é ator. Não, lá fora, vou escutar a música do Jamie Foxx, que eu amo, por exemplo. Vou ver o filme do Jamie Foxx, por exemplo. E aqui ainda tem essa... Esse rancinho, né? É, mas aos poucos a gente vai quebrando. E essa série, ela quebra muito isso. Quebra total. Porque, assim, mostra que investir em estudar música, em arte, não sei o que, é possível trazer um excelente resultado com isso. E o Nós do Morro ensina isso. O Guti Fraga, ele sempre falou para a gente. Você não vai... Não é possível que você vai perder um personagem por não saber tocar violão. Então, você vai tocar violão. Não é possível que você vai perder um personagem porque você não sabe dar um mortal, por exemplo. Eu dou mortal. Se quiser, eu mando mortal. Então, capoeirista, a gente faz... Tira a mesa. Entende? Então, lá, ele sempre prezou isso, assim. E você sabe, comunidade ou quer ser jogador de futebol. Ainda mais na minha época, que a música era uma coisa muito distante, assim. A gente olhava aquilo, cara. Tipo, o Nós do Morro foi minha segunda casa. O Guti Fraga foi meu pai, meu paizão, assim, sabe? Eu tenho meu pai e minha mãe, mas ele, enfim, educou também, ensinou. Essa fase da adolescência. Você se lembra como é que você foi parar lá? Lembro, lembro. Você quis, te levaram e disseram, não, vamos... Como é que foi? Eu fui com o Tiago, o Tiago Martins. A gente é nascido e criado junto, amigo de infância mesmo. A gente, enfim, porta com porta. Vocês fizeram Cidade de Deus juntos, né? A gente fez Cidade de Deus juntos. A gente costuma dizer que a gente era amigo de Beco, né? Vizinho de Beco. A gente morava no mesmo Beco. E aí, ele falou, cara, vamos chegar lá no teatro para ver como é que é? Eu falei, mano, a gente era molequinho, tinha, sei lá, acho que da idade do meu filho. Oito, nove anos, por aí. É, acho que nove, é, por aí. E aí, a gente foi lá, fez uma aula de teatro. Eu falei, cara, que legal, né? Vamos voltar amanhã, vamos ver como é que é. E aí, foi ver no final do ano, a gente estava no palco apresentando um espetáculo. Eu falei, cara... Quero isso na minha vida. Eu falei, tu curtiu? Ele falou, cara, eu curti. Ele já cantava na igreja, o Tiago. Para ele, ele só cantava na igreja. E ele ia ser jogador de futebol. Eu sou ruim para caramba no futebol. Eu falei, pô, o que eu vou fazer da vida? Aí, eu falei, não, acho que eu vou ficar aqui. Mas, na época, eu nem sabia que era uma profissão, assim. Não tinha essa noção até então. E aí, fomos, cara. A gente continuou. Eu gostava porque tinha música, tinha toda essa... Tudo, né? Tipo, artista completo. Você podia pintar, você podia... Estava lá. E aí, fui ficando até hoje, cara. Aí, veio Cidade de Deus, que foi uma puta oportunidade, acho que, para todo mundo. Muito bom. Que abriu, assim, as portas para todo mundo. Porque era muito difícil a gente fazer teste. Muito difícil. A gente não era chamado. E depois, Cidade de Deus abriu as portas, assim. Tipo, foi maravilhoso. Cidade de Deus foi... E Cidade de Deus, como é que chegou na vida de vocês, assim? O pessoal foi lá no Nós do Morro. Para os produtores de elenco. Para ver mesmo a molecada. E aí, eles foram escolhendo. Não foi bem um teste, assim, como normalmente acontece. Aí, a gente foi convidado para uma preparação. Aí, foi. Aí, li o texto. Aí, foi meio que introduzindo, assim. Foi meio de uma preparação. E aí, na preparação com a Fátima Toledo, eles começaram a escolher e definir os personagens. Foi mais ou menos assim. E foi um processo intenso, viu, cara? Foi um processo intenso. Quanto tempo? Ah, foi... Eu não lembro, porque eu era muito pequeno. Mas demorou um tempinho, assim, de preparação. E a Fátima Toledo é, mano, intensa para caramba. Ela é, tipo... Eu tenho medo dela. É, não. Tem muita gente. Tem muita gente que fala. E eu, tipo, curti, assim. Eu curti a metodologia dela. Tem gente que não se adapta. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns nove, por aí. Ah, mas é por exemplo isso. Será que você tinha oito, nove anos de idade? Talvez não tivesse tanta dimensão da... Que eu estava sofrendo. Não virou um fantasma na sua cabeça. Aí, hoje em dia, a gente ouve tanto falar dela que a gente fica assim, meu Deus do céu. Não posso encontrar, senão. É, tem gente que gosta, que se adapta à metodologia dela, assim. Eu curto. Tem gente que não curte mais respeito. Mas vocês também, naquela idade, tinham que realmente entrar no personagem. Ainda mais os personagens de vocês. Total, total. Que, né, comandava ali, enfim. Total. Mas foi muito legal. Foi um processo intenso, assim. Foi uma das... É, foi a melhor coisa que aconteceu, assim. Abriu as portas para todo mundo. E aí é isso, cara. Foi mais ou menos assim. A gente começou meio que uma brincadeira, né? Lá você aprendeu a fazer o beatbox também? Beatbox também, lógico. Ah, é, gente? Porque tem isso. Ah, tem na cena. Tem na cena. É verdade, tem na cena. É isso, eu tenho aqui nas minhas perguntas. A gente estava falando. Aquela rima, eu fiz na hora, na cena. Mentira, calma. Improvisadão, assim? É. Eu estava tão mergulhada aqui na sua história e na Fátima Toledo. Mentira. Eu estava tão mergulhada na sua história porque eu fico imaginando como é para uma criança conseguir descobrir um caminho tão cedo. Porque é difícil. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre um caminho, não descobre o que quer fazer. Sim. E você veio de um lugar com tão pouca oportunidade e descobriu isso muito cedo. Sim. E aí eu fiquei um pouco mergulhado na sua história pensando em todas as outras crianças, pensando no seu filho, pensando, enfim, no meu filho, pensando em todo mundo, sim. Porque eu sou pisciano, gente. Minha cabeça vai para o lugar. Exatamente. E aí que eu esqueci o negócio do beatbox. Beatbox. Porque foi ele que comentou comigo. Eu falei assim, gente... O beatbox, sabe que realmente ele faz beatbox? Você faz isso? Faz, faz. Mentira. Fui eu que fiz beatbox na cena. Fui eu. Não é gravar. Gente, eu quero ver. O que eu faço aqui? Ah, pode ir. Pode, pode. Tá ótimo, tá, tá. Manda uma rima, vai. Manda uma rima, manda uma rima. Ei. Ei, ei. Você. Vamos lá, Pietra. Volta para quebrar. Desce bem baixinho. Quero ver você rebolar. Já pode cantar com o Waldo, hein. Só se for por... Aqui, ó. Tem mais um integrante aqui. Só se for por amor. Eu juro que eu não ia fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho ritmo, né? E eu falei assim, como eu vou botar qualquer coisa no negócio que me dá... Desculpa. Não, você consegue? Consegue mandar uma rima? Posso tentar. Aquela, né? Eu vou te botar. Eu vou te falar do inferno. Ai, meu Deus. Muito ruim. Mas foi legal. Eu curti, eu assisti essa cena, eu curti pra caramba. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, será que vai ficar legal? Porque a gente terminou de gravar, o pessoal, valeu. Eu falei, não, gente, deixa eu fazer de novo aí. Não, não, valeu. Mas, tipo assim, não tava... Tava no roteiro isso? Tava no roteiro pra fazer um beatbox, uma rima ali. Eu falei, pô, será? Eu fui pensando em algumas coisas, anotei. Eu falei, ah, vou fazer isso. Aí, apresentei pro pessoal. O pessoal, não, faz, grava isso. Aí, a gente vai fazer. Aí, gravando, ação. Aí, ela toca o violino. Eu falei, ah, vou fazer aqui. Aí, o pessoal fala, pô, ficou muito legal. Valeu, ação. Não, eu assisti, eu pensei, colocaram isso depois. Mas eu vou perguntar em todo caso. Não, fui. Porque, gente, é muito talento demais, assim. O Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque, assim, ele já atua, ele já canta, ele toca violão. Quantos instrumentos você toca? Toco um kulelê. Ah, eu arrisco alguns. Ai, que susto. Essa menina, essa menina que esse kulelê é todo dia aqui na minha cabeça, gente. Eu não sei. É, que é a única coisa que eu, enfim. Alguns são quantos? Dez. É, por aí. Bateria. Ai, que humilhação. Algumas coisas. E aí, eu falei, faz um beatbox também, gente. Mas eu arrisco, eu não toco pra caramba, não. Eu fico pensando, senhor, onde é que estão os meus talentos? Que horas? Em que momento? E você produz também, pelo que eu vi? Porque a música que você fez pro seu filho, você colocou tudo ali. Tô produzindo com o Kaique Gama, mas eu coloco a mão ali também. Tô experimentando tudo ali. Tô me preparando. Você tem um filho? Tenho um filho. Ah, porque eu ia pensar, se tivesse outro, cadê a música do outro? Que nem o do Mohamed, né? Faz pros dois, é. Exatamente. Porque em casa são três, chega no terceiro, ninguém nem liga mais. O terceiro fala, filho, você... Em casa não tinha nem álbum de fotografia pro terceiro. Era só os outros dois. Eu não vou falar, porque senão você vai usar o nome da minha irmã, então... Ah, então, a Caroline... É Caroline. Sabe por que ela... Ah, não é, não. Não é, desculpa. Muito obrigada. Muito simpático. Não é, não. Porque você quer saber de onde veio esse filme, esse nome? Caroline. Não, não é Caroline. É Caroline. Mas é um filme americano, então é Caroline. Esse nome vem de um filme de terror. Volte para a luz, Caroline. Ainda bem que não era o Exorcista, né? Porque senão a irmã dela ia nascer. Oi, meu Exorcistinha. Não é. Tem um filme de terror chamado Poltergeist, que a protagonista é a Caroline, que volta para a luz, que é a menina endemoniada, que a casa foi construída em cima de um cemitério. A mãe dela assistiu esse filme e resolveu batizar a irmã dela de Caroline. Gente, vem toda uma energia negativa aí, né? Não, só que eu estava comentando com o convidado que a gente estava entrevistando, e aí eu falei assim, ah, minha irmã... Já falando sobre filhos e irmãos. Aí eu falei, ah, minha irmã Caroline. Só que quando eu falei Caroline, ele começou a rir, tipo... Cá, cá, cá. E rindo muito. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí eu falei, gente, o seu nome é Caroline? Aí eu falei, gente, mas... Aí todo mundo começou a rir, agora ele me zoa, me chamou de Caroline, que ele acha horrível o nome da minha irmã. Obrigada, Caroline. Gente, Caroline, é por causa do filme de terror? Ela falou, é. Minha mãe assistiu o filme de terror e botou o nome... Gente, imagina. Sem dó nenhum. Sem dó nenhum, gente. Nenhum. Mas você foi simpático, disse que o nome é bonito, Caroline. Eu também acho, mas eu acho estranho só ser inspirada no filme de terror. E isso eu tenho um pouco de medo. Dessa menina virar um olho. E disse a Pietra que a irmã dela é sensitiva. É mesmo? Ah, então veio esse... Olha aí. Olha aí. E a casa da minha mãe é... Você tem alguma coisa de sensibilidade disso? Tenho um pouco. Mentira. Não, sabe o que eu lembro? Eu lembro do seu vídeo de você no espelho e um espírito, alguma coisa... Aquilo foi uma pegadinha, cara. Ai, não acredito. Você estava acreditando que era verdade? Eu não acredito. Sabe quem jogou? Eu não acredito que até hoje... A gente estava até mais pensando nisso. Quem jogou aquilo foi o Zayo. Não, gente. Ele jogou lá atrás. Ai, gente. Foi uma pegadinha. Eu caí muito trollado. E quantos anos tem isso já? Zayo, meu filho. Eu não fiquei sabendo. Tem 50 anos, a Rafa falou. Não, mas aí você combinou com ele para me jogar? Eu falei, ó, joga um pano lá atrás. Só que o que eu sou tão... A galera sabe que eu sou meio lerdinho, né? Eu postei o negócio e fui dormir. E aí o pessoal ficou falando de Jesus. Ele foi exorcizado, sei lá. Alguma coisa aconteceu. Aí eu falei... Aí no dia seguinte todo mundo... Caraca, o que é isso? Eu falei, mano, preciso explicar o que é... Mano, isso viralizou na internet de uma forma bizarra? Foi, velho. Por que você não deixou as pessoas acreditarem? Eu deixava. Você ganhava um dinheiro com isso, fazia umas previsões. Mas você é sensitiva. Olha o seu caminho aí, você não é... Eu podia ter deixado. Você podia, tá vendo, gente? Conversa com a gente depois que a gente te dá ideia. Gente, mas eu fiquei enganadíssima. Você falou que tem aí uma sensibilidade. Tem alguma coisa que você lembra que você sonhou, que aconteceu, pensou e aconteceu? Cara... Tem. Ó, eu vou contar uma coisa. Por exemplo, eu tenho até anotado. Sempre de manhã, quando eu acordo, por exemplo, 5h40 da manhã, meio que eu estou dormindo assim, eu escuto alguém me chamando. Micael, aí eu acordo. É sempre no mesmo horário. 5h40, eu sempre anoto. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que... Eu falei, mano, vou anotar porque isso é alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa, onde é? Todas as vezes que eu acordei, a partir daí que eu comecei a anotar, eu ligava para a minha mãe. Eu falei, mano, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, não, por quê? Eu falei, não, porque eu acordei 5h40 da manhã, como se tivesse alguém me chamado. Nossa, mas esse espírito te chama cedo demais. Aí, é, cedão. Aí eu ligava para ela, aí mais tarde ela falou, ah, não, aconteceu aqui, eu tenho um adolescente, né? Ah, não, aqui, brigou aqui, não sei o quê, tarará. Eu falei, olha aí. Então, e fora isso, outras coisas também, de aviso, assim. Quando eu era mais novo, acontece... Porque é desde muito novo esse lance. Quando eu era mais novo, eu estava saindo para ir visitar a minha namorada. Eu morava ainda no Vidigal, tinha uma namoradinha lá e tal. Aí eu estava saindo de casa. E aí eu falei, cara, alguma coisa na minha cabeça, não vai, não sai, não sai, não sai, não sai. Só que isso estava acontecendo sempre. Aí eu achei, eu falei, mano, será que eu estou começando a ficar com crise de pânico? Falei, ah, não tem crise de pânico, eu vou. Aí eu abri o portão, assim, eu morava no Beco ainda, eu falei, vou sair. Aí eu saí, aí alguma coisa na minha cabeça, você vai mesmo? Não vai. E eu falei, aí eu falei, me benzi, eu falei, mano, vou voltar para casa. Não vou. Voltei para casa, sentei no sofá, de cabelo molhado. E minha mãe falou, não vai lá ver a sua namorada? Eu falei, mãe, eu estou começando a achar que eu estou começando a ter crise de pânico. Porque eu sempre escuto alguma coisa, não sei o quê. Deu 15 minutos, faltou luz, tiroteio, pá, caraca, no Vidigal. Aí minha mãe falou, nunca ignore essa voz. Gente, juro. Juro, por Deus. Quem me conhece sabe que, mano, tem umas paradinhas sinistras. Eu estou assustado, sabe por quê, gente? Eu estou tentando lembrar de algumas outras coisas. Vai lembrando aí que eu vou contar uma coisa. Porque eu sou sempre a pessoa que desafia a voz. Você sempre vai. Não desafia, velho. Se a voz fala assim, não, vai, falou o quê? Você vai mandar luz? Eu vou. Juro. Não desafia. Então, eu era mais novo. Então, eu falava, mano, será que é crise de pânico, não sei o quê? Nesse dia. Isso eu era mais novo. E sempre me acompanhou. E a gente tem fase, né? Em que a gente está mais espiritualizado. A gente está cuidando mais do espírito. Teve uma fase, isso há pouco tempo, não tem nem dois anos. Ah, eu estava rodando a série, inclusive. Eu estava dormindo. Isso era meia-noite. Eu contei isso para algumas pessoas, na verdade. Porque eu não queria dividir essa energia que eu fiquei, que foi muito boa. Eu estava dormindo. E aí, eu fui dormir umas 11h40, por aí. Botei para despertar, então, eu vi a hora. Cuchilei e tal. Aí, eu abri o olho. Tudo escuro. Eu vi duas... Dois vultos, assim. Eu estou falando sério. Eu nem ia contar isso, porque tem muita gente que não acredita, né? Não foi o Zion que jogou, não, né? Então, eu abri o olho, assim. Eu estava virado, o Zion estava no meio da cama, que ele estava dormindo com a gente. Minha esposa, assim. Aí, eu olhei, assim, para o lado. Eu estava virado para cá. Eu vi uma coisa maior e uma menor. Eu falei, eu acho que é a minha esposa e o Zion que foram no banheiro. Aí, eu fiquei olhando. Eu botei a mão aqui. E sempre quando eu acordo, eu olho para o pontinho da televisão, vermelhinho, para ver se eu estou sonhando ou não. Aí, eu olhei para o pontinho da televisão e vi o negócio. Falei, mano... Aí, foi o único momento em que eu tive uma sensação de medo. Eu tive medo. Eu falei, cara, acho que alguém entrou em casa. Aí, eu fui levantando devagarinho. Eu falei, eu estou acordado. Meu filho está aqui, minha mulher. Eu estou acordado. Quando eu fui fazer assim, o negócio sumiu. Aí, na hora, me veio uma sensação, tipo, tão gostosa, velho. Eu nunca tinha sentido essa sensação. Já tinha, óbvio. Poucas vezes, tipo, uma coisa tão maravilhosa. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa? Ou que você compra alguma coisa? Ou, tipo, sei lá, alguma que te deixa muito feliz. Veio essa energia. Aí, eu levantei, fui no banheiro, acendi a luz. Fui fazer xixi e tal. Aí, fiquei pensando. Falei, eu vi. Eu não estava dormindo. Eu vi. Eu vi. Eu tenho certeza que eu vi. E aí, eu olhei para o espelho e falei, cara, eu vi. Aí, voltei para a cama. Dormi. No dia seguinte, levantei às cinco da manhã para filmar. Com a mesma energia. Aí, fui e escrevi uma mensagem para a minha esposa. Eu falei, ó... Eu acho que a gente recebeu uma visita de dois espíritos. Um maior e um menor. Mas, assim... Aí, ela falou, qual foi a sensação? Foi uma sensação muito gostosa. Ela falou, ah, então... É positiva. Deve ser a ajuda da guarda, alguma coisa. E, puta, eu falei, cara, orei, agradeci e tal. Mandei para ela essa mensagem. Eu teria morrido, certeza. Eu contei para algumas pessoas. Não, cara, foi muito bom, assim. Foi uma energia, uma sensação muito boa. Quem está aí? Quem está aí? Não, aí, eu não sei. Aí, eu contei para poucas pessoas. Eu cheguei no sede e falei, cara, você acredita em vulto, essas coisas? Eu falei, eu vi. Só que eu estou com uma energia tão boa. E aí, eu não dividi muito. Porque tem gente que não acredita, né? Porque sempre tem uma explicação. Para mim, assim, foi uma... Mano, para mim, foi um espírito, tá ligado? Tem gente que vai falar que eu poderia estar dormindo, mas eu confirmei olhando para a luz. Você fez sentido depois, né? Você fez sentido, pô. Você estava ali. Porque eu achei que tinha alguém dentro de casa. Alguém tinha entrado em casa. Assim, eu... Ai, que susto! Gente, inclusive, ele está aqui, pô. Tudo bom, gente? Fica aqui com a Pietra. Tudo bem? Não, mas foi... Não, mas o bom dessa história toda é que a sensação foi muito boa depois, né? Não, foi muito boa a sensação. Foi muito boa. Eu não sei explicar o quê. É tudo muito rápido, sabe? É muito louco, assim, de... Quando você vai explicar para alguém, porque são sensações, sabe? E a ação de colocar a mão, assim, porque eu achei que era alguém... Porque, cara, eu estava muito nítido. Mano, você é muito sensitivo real, né? Eu fiquei assim... Sabe quando você olha e fala... Não é... Naquela fração de segundos, você vai falar... Ou é roupa em cima do sofá. Não, não é roupa em cima do sofá, porque não tem nada no sofá. Aí eu fiquei olhando e vi o menor, assim. Aí foi um pouco mais para a quina, que eu achei que foi a hora que eu achei que era alguém que meio que fez um negócio assim. Aí, quando eu fiz o movimento... Sumiu. É, fez um... Entendi. Fez um movimento, alguma coisa louca. Eu sou uma macarena. É. Você, mas você foi muito corajoso. Gente, a noite... Não, eu não tenho medo, porque eu não tenho, cara, de verdade. Não tenho medo. Porque, eu estou te falando, eu sempre tive essas... Essas... É, e é uma coisa que eu tenho muita vontade de estudar mais, de ir a algum lugar mesmo para entender ou... De aprofundar nessa história. É, me aprofundar. Eu fui... Eu sempre fui da igreja católica, tal. Eu fiz catecismo, todas essas coisas, mas... Mas eu queria entender um pouco mais o que é isso, sabe? E eu estou buscando, na real, para entender. Não sei se eu tenho uma... É um dom, uma coisa assim. É, não sei. Eu acho que não. Talvez não, mas... Ou é também. Eu preciso entender. Bom, a coragem para entender você já tem. Porque se fosse eu, eu já tinha falecido. Pô, eu sou o pai da casa. Se fosse alguém, tinha o quê? Dá uma... Tinha que derrubar. Eu ia dizer... Senti meu filho e minha esposa, se fosse alguém, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Pô. Eu, uma vez, a porta do quarto... A porta do espírito está ótimo, não é? Um dia a porta do quarto abriu. Não é ninguém. Eu estava sozinho na sala. Meu marido estava no quarto e meu filho estava no outro quarto. E eu... A porta da sala abriu. Eu só falei assim... Ele está lá no quarto. E vai lá buscar. Porque ele é todo mais envolvido nessa área. Ou... Outra... Lembrei de uma coisa também. Outro dia, eu estava em casa. E aí, eu estava sentado no sofá. Cara, nesse dia foi... Não estava ventando, mano. A porta abriu até o final. Não estava ventando, velho. Nesse dia. Você falou que... Você sentiu uma energia boa ou uma energia ruim? Não, eu fiquei meio assim. Eu falei... Eu falei... Cara, não é possível. Quem é? Está querendo o quê? É, não. Eu fico... Porque eu fico perguntando. Eu falo... Mano, tem alguma explicação? Ou é um espírito? Mano, quer entrar? Entra. Se for bem, fica. Se não for, também rala, pô. Aí, eu fui fechar a porta. Eu falei... Cara, não tem nada desnivelado na porta. Não está ventando. Por que essa porta abriu? Aí, eu fico buscando explicações. Mas, no fundo, no fundo, eu acredito que é. Bom, eu fico buscando explicações. Ou o gato. Ou um cachorro veio ali. Ou alguém encostou na porta e a porta abriu. Mas eu falei... Cara, não é possível. Deus abençoe isso. Então, essas coisinhas, assim, que acontecem, que eu percebo que tem alguma coisa que quer falar comigo. E como as pessoas já sabem que você está aberto, então aparece, a porta abre, eles vão entrando. Deve ter morado vários lá com você. Está nada. Pede um IPTU, uma coisa. Pede uma ajuda. Mas no aluguel, né? É, eu oro sempre, cara. Eu sempre falo. Se tiver algum espírito aí, algum anjo da guarda, alguma coisa, que encontre seu caminho. Você já viu alguma coisa, Pietra? Eu não, mas a Caroline já. Já viu? A Caroline já. A Caroline vive expulsando as coisas lá de casa, da casa da minha mãe, no caso, né? Expulsando? É, a minha mãe fala assim, ai, vira e mexe, tua irmã está lá no quarto falando, sai em nome de Jesus e não sei o quê. Porque minha família também é cristã, né? E aí, tem isso aí, eu fico, tá bom. Aí, teve um dia que foi eu e o meu marido para lá. E aí, ela contando essas coisas para o meu marido. Aí, logo depois, o meu marido foi dormir no quarto. E eu estava conversando com a minha mãe na sala. Aí, eu só ouço o Diego mandando mensagem. Só vejo o Diego mandando mensagem. Pietra, vem para o quarto, por favor. Falei, tá bom. Aí, eu fui dormir com o Diego. Aí, no dia, tipo, a gente voltando para... Não, voltando para São Paulo. Ele, Pietra, eu vi um vulto. Enquanto você estava na sala com a sua mãe. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu acho que a Caroline está trazendo alguma coisa. Esse nome não vem em vão, gente. Esse nome tem uma... É uma coisa... Mas eu não tenho, eu não tenho. É muito sinistro quando você vê, assim. É muito doido. É o lance de ser sensitivo, assim, mesmo, né? Agora, a gente fala, tem uma péssima notícia. Do quê? Temos 10 minutos de podcast. Vamos fazer as perguntas para ele, improváveis? Ou a gente faz aquela... Para ele responder a pergunta aleatória? Ah, tem várias coisas. Primeiro, todo mundo que passa por aqui... Você vai responder uma pergunta de alguém que fez uma pergunta sem saber que era você que ia responder. Entendeu? Fez sentido para você? Espera aí, fala de novo. É, pergunte... Pergunte a alguém sem saber quem. Isso. É isso. Você vai responder uma pergunta que alguém fez sem saber que foi você que ia responder. Entenderam, gente? Fez sentido? Vocês entenderam? Valendo, é o seguinte. Faz suposições. Eu já estava gravando. Tá bom, então vai. É o seguinte, todo mundo que passa por aqui, deixa uma pergunta para o próximo convidado. Só que você deixa uma pergunta sem saber quem é o próximo convidado. Talvez nem a gente saiba quem é o próximo convidado. A Larissa Maciel passou por aqui e deixou uma pergunta que você vai responder. Se você quiser, não estou te obrigando, porque você tem contatos imediatos de vários graus. Eu não quero comprometer. Cadê a pergunta? Está aqui. Comigo. Era para estar no telão. Novamente... Ninguém respeita o telão. Calma aí, deixa eu só botar uma coisinha. Vamos lá. E essa pergunta veio a calhar. Agora eu lembrei da pergunta. É, por causa da música, né? Qual é a música que você mais gosta de cantar quando está tomando banho? A música que eu mais gosto de cantar quando eu estou tomando banho? Quando você está tomando banho. Sabia que eu componho muito no banho? Eu sempre começo um refrão no banho? É o tal do brainstorming no banho, né? Seu banho dura horas, então. Não, pior que não. Eu demoro que uns, sei lá, uns 5, 6 minutinhos. Ah, mentira. É tempo de compor? Dá, vou pensando ali no refrão. Alguma coisa não está lavando direito. Não, isso é louco. É o tempo de lavar o cabelo ali. Vai, uns 10 minutos de banho, 15. Ah, já dá uma composição. Já dá um refrão. Qual é o refrão que você lembra que você cantou no banho? Deixa eu ver qual é a música que eu canto no banho. Vai sair, cara, amiga. Que prima! Que prima! Quem tem permissão pra ter... Quem tem permissão pra ter... Essa trend é muito boa. Mas quem tem permissão pra ter... Cara, que música que eu canto. Eu canto várias, não te ouviram. Ou até mesmo uma música que você está cantando agora. Até mesmo por conta da série, né? Pode ser. A série, você teve que fazer várias músicas. Ah, então. Eu tenho cantado muito... Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer... Eu fico cantando essa música. Eu queria saber cantar pra cantar junto. Vocês perceberam que eu não sei, né? É que eu não sei cantar nenhuma música. Você não grava, né? Não consegue gravar letra. Não consegue gravar nada. E quando eu vou... Você quer me ver ficar com vergonha quando eu vou num show? Porque a gente que está lá embaixo sempre acha que o artista está cantando olhando pra gente. A gente sempre acha, né? E ele não está olhando pra gente. Ou então, quando é gravação de DVD. A gente sempre acha que ele está olhando. E aí, é tipo... Quando ele para e começa a cantar aqui, eu começo... Começa a enrolar. Porque eu acho que a pessoa está olhando. Só tanto o final, só. Eu tenho uma pergunta agora pro Micael. Micael, se você tiver que escolher entre o seu amor e a sua carreira, o que você escolheria? Eu acho que quando o amor é verdadeiro, ele já está incluso na carreira. Gente, com esse papo de espírito aqui, olha só o negócio que está acontecendo aqui. Acabou de falar. A gente tem pessoas previstas. Vamos de novo na sua resposta. Pronto. Se você tiver que escolher entre o amor e a carreira. Então, acho que quando é amor mesmo, o amor já está incluso na carreira ali, né? Eu não entendi essa resposta. Eu estou um pouco... O amor já está incluso... Colocar só numa frase, aquela, né? É, porque... Você entendeu? Você falou ou você está me enrolando? Não, eu entendi. Porque se você tiver que decidir entre ficar com uma pessoa e a carreira, alguma coisa não está dando certo no seu romance, no seu relacionamento. Faz todo sentido. Ninguém que esteja trabalhando comigo vai vir me perguntar, ou sua esposa ou a sua carreira. Não. Ou a minha família. Ou é minha família. Você é doido? Gente, foi uma declaração de amor. Isso como chama a sua esposa mesmo? Eloise. Eloise. Foi declaração de amor. Isso aqui, querida. Mas você entendeu? Eu entendi. É porque eu sou muito confuso às vezes falando. Como eu falei, eu sou tão bom com as palavras, né, gente? Mas eu acho que é isso. Não, fez todo sentido mesmo. Está dando alguma coisa errada no namoro. Ou seja... Ou se o teu amor perguntar, ou é o trabalho ou eu. Aí, vou falar. Vou falar, querido. Então, mete o pé. É, senhora. Pode ir. Adoraria estar com você. Te vejo em Paris. Nessa jornada. Mas. Mas. Eloise, você não pode fazer essa pergunta, viu? Se você tinha planos para essa pergunta, esquece. Ela mesmo fala, vai trabalhar. Desgraça. Sai de casa. E dá paz. E leva toda essa galera aqui que vem te visitar de madrugada junto com você. Porque eu quero ficar em paz com o meu filho. Aqui não, né? Aqui não. Você pode levar o mais alto, o mais baixo. A pessoa que abre a porta, leva todo mundo. O mais baixo. Bom, você quer fazer as perguntas improváveis? Dá para fazer. Quanto tempo a gente tem? Pode fazer? Pode fazer. Vamos lá. Perguntas improváveis. Essa é boa. A sua mãe... O seu personagem na série é muito... Você quer mais água, gente? Traz mais água para o menino. O seu personagem na série é bem mulherengo. Você teve uma fase meio mulherengo? Mulherengo? É. Teve. Tive, tive, tive. Aí uns 16 anos, 15, 16. Todo mundo teve, né? Todo mundo teve, pô. Ai, Deus. Por que eu não tive? Enfim. Igual o Valdo. E aí a sua mãe... Essa é a pergunta improvável. Ela reprovou algum desses seus romances? Desses seus namoros? Ela tinha ranço de alguma namorada? Nunca me falou. Mentira. Se ela tinha, nunca falou, não. Acho que não. Nunca ela disse assim, com essa daqui, não? Não. Sério? Não. Essa é uma boa sogra. Exatamente. Sua mãe é muito boa sogra. Sua mãe nasceu para ser sogra. Ela é. Maravilhosa. Ela só... O único momento que ela se intrometia era quando tinha briga, né? Tipo, discutindo ali. Vocês parem de brigar. Tá certo. Acho que é o único momento. Mas ela nunca se intrometeu, não. Não? Não. Um momentinho só. Eloísio? Tudo bom, querida? Queria confirmar aqui uma coisa sobre sogra. Vai. O próximo agora. O que você nunca conseguiu aprender, considerando que toca quantos instrumentos... Que eu nunca consegui aprender. O que você nunca conseguiu aprender. Cara, vou falar. Que eu queria aprender piano. Você nunca conseguiu aprender. Eu toco um pouquinho. Mas tá ótimo já. Eu não toco nada. Mas eu queria aprender mesmo, de verdade. Não, eu sei tocar ali. Tipo, Beethoven. É, queria. Eu não acho justo, hein, Deus? Queria. Eu não acho justo. Adoro. Já aprendeu muita coisa. Deixa a gente tocar alguma coisa. Eu arranho as musiquinhas ali. Não, você não vai aprender, tá? Porque eu joguei esse universo que não tem necessidade. Pelo amor de Deus. Não precisa. Ah, gente, por favor. Sabe que eu tenho trauma com piano, né? Por que você teve aula? Eu tinha um amigo que, quando a gente era... Sabe, a gente tinha 9, 10 anos, ele tocava piano. E ele botava terno. E ele tocava. Tinha uma foto na casa dele, ele tocando. Ele fazia recitais. E eu achava a coisa mais incrível do mundo. Eu falei, mãe, me leva numa escola de piano. Pelo amor de Deus, eu quero caber num terno daquele. Minha mãe me levou na escola de piano. A escola tava fechada. Voltou pra casa. Esqueceu. Nunca mais. Tipo assim, uns 10 anos depois. Não foi 10, mas foram uns 5, 6 anos depois. Meu pai apareceu em casa com um teclado imenso. E eu olhei e falei assim, o que é isso? Nunca fez aula de piano. Ele falou assim, eu te matriculei na escola. Você vai começar o teclado. E ele falou, não, você vai fazer. Você vai na escola de teclado. Primeiro que não era teclado, era piano. Segundo que isso faz 5 anos. Eu não tenho mais condições de pai, eu não quero. E eu tive que fazer durante um ano, teclado. E assim, eu ficava... Mas você não aprendeu? Você não aprendeu nada. Eu aprendi a ler partitura. E eu conseguia tocar, mas eu só conseguia tocar vendo a partitura. Só que aí as pessoas... Tinha um amigo do meu pai que foi em casa. Ele pegava o teclado e fazia assim, ó... E você ficava tocando brasileiro. Não é lindo quando a pessoa toca um caramba? Aí eu vi que a pessoa tinha a alma tocando. E eu tinha desespero. Então eu falei assim, gente, eu não vou tocar isso. Porque se eu tirasse aquele negócio da minha frente, eu não conseguia. Sabe assim, eu tocava e falava assim, mãe, reconhece? Minha mãe disse, o que é isso? Eu falei, asa branca. Eu não conseguia. E aí eu falei assim, eu não quero mais. Amigo, asa branca é complicado. Aí eu inventei que eu ia estudar para o vestibular. Falei, pai, não consigo mais acompanhar o que tem vestibular, teclado. É muita coisa para eu fazer. E aí vem o quê? Ele aqui me humilhar. Não, eu queria... Eu parei agora para aprender cavaquinho. Estou aprendendo a cavaquinho. O cavaquinho é top, né? Estou tirando um ensambinho. Aquelas na do ukulele de novo. Não é parecido tanto, é? Não. Tem poucas cordas. Outra pegada, é outra pegada. Os acordes, o bracinho é desse tamanho. Você está tocando num dedo aqui. Ah, então são poucas cordas também. São poucas cordas. Não é parecido, querida. Outro dia veio uma pessoa aqui e falou que ela toca a zabumba. Ela, não é parecido com o ukulele? Não, não é. Tudo ela quer fazer um comparativo com o ukulele, gente. Tudo ela acha que parece o ukulele. É uma coisa assim. Uma bala de goma me lembrou um ukulele. Só para dizer que ela toca o ukulele. É porque é o único instrumento, juro para você. Eu tentei tocar violão e violão tem muitas cordas. Então, eu não consigo. Aí eu falei, vou o quê? Pegar uma que tem quatro cordas. Eu consigo, entendeu? Mas, assim, é o instrumento. E eu tenho orgulho de falar que eu consegui. Na entrevista de emprego da Pietra, assim... Pietra sabe escrever uma matéria, alguma coisa? Não, eu toco um ukulele. Toco um ukulele que é uma beleza. É sobre isso, você. Eu sou ukuleleira. Ô, Mikael, o que você gostaria, depois que você fizesse a passagem, que fossem deixar suas cinzas em nichos, em que cada nicho tem a cinza da pessoa e alguma coisa que remeta a essa pessoa? Uma lembrança. O que você gostaria que fosse esse objeto que remetesse a você e a sua lembrança? Ai, gente, ficou confuso. Mas ficou confusão. Você entendeu? Entendi. Eu vou te explicar por que é essa pergunta. Eu fui no velório da minha tia. Qual a tia, qual a tia? Tia Leona, a única que eu tinha. Deus é tenha, tia Leona. De primeiro grau, a única que eu tinha. E aí, eu fui no velório dela e do lado de onde estava sendo velado o corpo dela, tinham várias urnas, várias urnas, em nichos de vidro. E cada urna era de uma pessoa que tinha sido cremada e colocaram lá. E aí, eu comecei a perceber que, junto das urnas, tinham lembranças. Então, tinha uma pessoa que tinha, assim, um colar, uma pessoa que tinha um maço de cigarro, uma pessoa que tinha um batom, uma pessoa que tinha uma garrafa de cachaça. Porta-retrado. E eu fiquei pensando, gente, se fosse a minha cinza, o que eu ia botar ali para eu ficar... Eu colocaria meu culelê. Eu colocaria o canto esquerdo do sofá da minha cara, que eu amo. Mentira também. Gente, não vai caber, gente. Como vai caber? Eu colocaria algum instrumento. Sem dúvida. Não vai ser culelê. Eu colocaria meu culelê, com certeza. Vai você, senhora. Eu colocaria algum instrumento. Vamos lá. Qual foi a coisa mais inútil que você já comprou, assim, na sua vida? A coisa mais inútil... Um culelê. Não fala assim dentro do bebê, né? Puta, comprei muita coisa inútil já, gente. Deixa eu ver. Mais uma que você garantiu que fosse usar, mas não serviu para nada. Ah, um... Um apoiador de celular no banheiro para eu assistir a série, tipo, ficar assistindo a série. Não. Porque escorrega, não é? Escorrega. Mas não tem ventosa? Tem, mas escorrega. Ah, que eu comprei e escorregava. Você comprou onde? Comprou no... Nesses sites da vida aí que entrega, sabe? Shopee. Shopee da vida, é. Shopee. Não, gente, Shopee não pode. Não pode. Shopee é da Xuxa. Ninguém fala mal dela aqui na minha frente. Da Shain, aquelas, né? É. É uma coisa muito inútil. Você é... Estou... Espera aí. Você já recusou algum convite que você se arrependeu de ter recusado? Se eu já receber algum convite... Pode ser convite para qualquer coisa, tá? Já. Já. O que que era? Para ir em um evento. E eu não fui. Mas um evento? Qual evento? Paris? Muito legal. Não. E você não foi por quê? Porque eu não estava afim. Eu que eu estava... Não queria sair de São Paulo para ir até o Rio. Ah, bacana. Você mora aqui em São Paulo ou não? Moro em São Paulo. Você mora em São Paulo agora? Eu estou ficando velho, eu estou querendo ficar na minha casa, tá ligado? Eu gosto de ficar na minha casa. Mas qual foi a desculpa que você deu? Na real, não foi uma desculpa, foi real. Eu precisava de manhã levar o meu filho na escola. E aí ia ficar muito em cima. Mas era um evento que iam pagar para você ir? Iam. Ah, querido, meu filho ia faltar na escola naquele dia. Não, aí depois eu vi que o evento foi muito legal. Eu falei, puta, me arrependi. Mas me convidaram de novo. Ah, foi. Então, teve uma segunda chance. Agora, o que que você já viu que você tem vontade de desver? De desver? É. Fora os espíritos todos, né? Não, o espírito ele não tem vontade de desver que a sua energia é boa. O corpio de Gustavo Vaz na série do... Só se for por amor. Alô, Gustavo, quero desver isso. Para quem não entendeu, assista. Só se for por amor. Para você entender que eu quero desver. E o Gustavo sabe. Eu entendi, Gustavo. Pode continuar mostrando. Mas está lindo, Guga. Não, está ótimo, gente. Se eu fizesse aquela cena, a gente ia ter que recolher pedaços meus em todos os lugares. Está muito boa essa cena. Está maravilhosa. Bom. Next. Você tem vergonha de algum trabalho que você já fez? Não tenho, mas não vou falar, porque... Ai, gente, não me deixa imaginar. Primeira lenda, não me engano. Ah, tenho... Assim, não do trabalho em si, mas eu tenho vergonha de algumas cenas minhas. Lá, das cenas você pode falar. Ó, tenho vergonha de algumas cenas de malhação, que eu estava aprendendo muita coisa ainda. Tenho vergonha de algumas cenas, deixa eu ver, de rebelde também. Mas você lembra da cena que você fez? Não, não lembro da cena em si, mas tem algumas cenas. Pediram para você chorar assim, de forma cálida, e você se jogou na parede. Não, não lembro. Tiveram várias que eu tenho vergonha até hoje. Eu não vou falar, porque senão... Ah, gente, mas é maravilhoso. A gente vai buscar, a gente vai assistir. A gente vai saber que... Você tem alguma vergonha de cena agora da série? De Só Se For Por Amor? É. Tenho. Tenho. Qual? Fala. Jura, última pergunta. Eu tenho vergonha da... Eu fiquei com vergonha do beatbox com a Rima. Ah, não. Mentira. Fiquei, fiquei. A cena mais elogiada da série? Eu fiquei com vergonha. É sério? E você queria fazer de novo, menino? Você não fala o quê? Quando eu assisti. Eu falei, que vergonha de assistir essa cena. Ih, gente, muito autocrítico. Podem assistir. Mas eu gostei. Depois eu gostei. Ah, tá. Você gostou de ter visto depois. Assistindo, depois eu gostei. Mas eu fiquei com vergonha. Não, mas foi legal. A gente dá um feedback positivo, né? Eu juro que eu não falaria. De verdade. Eu não falaria para você se essa cena ficou boa se eu não tivesse ficado. Eu não falaria nada, porque eu sou muito educado. Mas eu não falaria. Mas eu fiquei com vergonha, assim. Mas aí foi coisa minha, né? É, foi. A gente encana com mais coisas, né, Carla? Até porque, talvez... Depois a gente vai se acostumando. Você não estivesse ali na sua super zona de conforto. Tipo, vou fazer isso aqui, vou arrasar, não sei o que. Eu estou fazendo, estou meio que aprendendo fazendo junto aqui com a galera. E foi. Mas foi ótimo. Foi mesmo. Eu, como crítico de beatbox... Que bom. Que até então descobriu agora que era beatbox, não era beatbox? Não, mas não. Ele falou beatbox. Beatbox. Faz um beatbox. Aprendeu hoje, gente. Não, gente, eu sabia. Faz um beatbox. Tanto é que eu posso provar para vocês. Você vai querer. Na minha ficha está escrito certo, gente. Por favor. Eu reconheço todos os meus erros. Esse erro não me pertence. Miguel, primeiro vamos agradecer a sua presença. Com certeza, foi ótimo. Adoramos ouvir você falar, conhecer um pouco mais da sua história. Legal. Um pouco mais da história da série. Só se for por amor, na Netflix. Galera, acompanhe. São seis episódios incríveis. Vocês que amam música, que amam arte, vocês vão adorar. Vocês vão ficar apaixonados. Vocês vão assistir. É leve, é gostoso. E tem nudes. É isso. Bom, eu também quero agradecer aqui a todo mundo. Obrigado pelo convite, poder falar dessa série maravilhosa. Como eu falei, estou muito orgulhoso desse trabalho lindo, desse projeto. Assistam, que está incrível. Obrigado também pelo espaço de poder contar um pouco mais da minha história. Ah, e venha mais vezes contar mais da sua história, que ficou muita coisa que a gente quer perguntar. É, não. E eu nunca, como eu falei, nunca tinha feito nenhum podcast. Gostei pra caramba. E a gente vai aprendendo a falar, entender. Como chama seu selo? Se chama Dream Hunter Record. Ai, gente, vou ter que voltar para o inglês. Dream Hunter. Dream Hunter. Dream Hunter Records. É, isso aí. Venha depois falar com a gente sobre o selo. Total. A música do seu filho, que ele está me ligando, está pedindo. É verdade. Pai, você vai concluir antes dos 18 anos. É só para eu poder dizer para as pessoas que eu tenho uma música que foi feita para mim. Para contar também mais histórias sobrenaturais. A gente amou. Posso contar uma coisa? Seu filho, agora de verdade, do meu coração falando isso, ele vai ficar apaixonado quando você terminar essa música. A gente está. Porque eu acho que você fazer alguma coisa para alguém que ninguém jamais vai conseguir comprar é apaixonante. Eu sempre acho incrível. Quando alguém conta uma história de que alguém fez uma música para uma pessoa, escreveu uma poesia para uma pessoa, eu falo, meu, você já ganhou sua vida ali. Porque eu acho incrível. Ai, gente. Bruno, faz aquela poesia, querido. Mas não, isso é verdade, assim. Eu acho que vai ser, assim, não sei se vai ser a maior, mas vai ser uma grande prova de amor, assim. Ah, total. Eu quero ouvir, eu vou ouvir aqui falar. Vem, por favor. Vou mexer os pauzinhos para a gente conseguir ver aqui. E quem sabe a segunda temporada, né? É, Brasil. Vamos fazer acontecer essa segunda temporada, hein? Eu quero, hein? Vamos fazer. E com mais episódios, que eu achei seis pouco. Eu podia ter mais. É para dar gostinho de quero mais mesmo. Vamos encerrar fazendo uma música da série que você cantou na série? Vamos. Mas qual? Evidências. Ah! Ih, não. Desculpa, puxa você. Quando eu disse que deixei de te amar, é porque eu te amo. A causa. Não, gente. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Essa parte eu queria fazer. Vai. Vai, na verdade. Eu sou sem letrão. Eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Vem. Eu preciso aceitar que não dá mais. Pra separar as nossas vidas. Vai, Fabrício. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências. Disfarçando as evidências. E pra que viver fingindo. Se eu não posso enganar meu coração. Vai. Só sei que te amo. Chega de mentiras. De negar o meu desejo. Eu. Te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Geral. Diz que é verdade. Que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Vai. Diz que é verdade. Diz que tem saudade. Diz que ainda você quer viver. Pra mim. Gente. É isso. Assista o Só Se For Por Amor. É isso, gente. Só uma constatação aqui. Você sabe quem sabe cantar e quem não sabe? Porque a pessoa que sabe cantar tem um tom, né? E a gente grita. É isso. Não, foi lá. Miguel, muito obrigado de novo. Obrigado, obrigado, gente. Tamo junto, real. É nóis. Beijo, gente. Tchau. Tchau.